Silvanei, o rei da seresta E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou, tudo que a gente viveu E aí mamãe, o ex falou Você tá de 10 metros do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar Agora a história é dois O ex falou O ex chegou ao seu destino E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boca Chama na boca, vai A tia do barulho Tem que ser beijo aí Por assim de produzões E eu vou chegar falando Na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto adorou Tudo que a gente viveu O ex falou 30, 15 metros do seu destino E eu tô pronto para responder Tudo que questionar Se eu enjoei, perdeu a graça Se deixei de te amar A galera que tá comendo água O ex falou Quando chegou ao seu destino Maredão abusado E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se o meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro Ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí Oh, meu Deus Silva Arley O rei da celeste Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo pra ficar comigo Vai ter que mudar, mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido, raparigueiro vindo pra nós dois se picar E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão, eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo pra ficar comigo Vai ter que mudar, mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido, raparigueiro vindo pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão, eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se no dinheiro ou no cartão, eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Silvarley, o rei da seresta Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Tem cerveja aí Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu caminho, vai! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão Diga pra mim qual a razão Desta triste solidão 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 Pra que você me iludisse assim? Pra que você não me iludisse assim? Desta triste solidão Me deixou sempre a sonhar Desta triste solidão Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Desta triste solidão 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 Desta solidão Dessa triste solidão A tia covarde Silva Arley, o rei da seresta A tia covarde Tem cerveja aí? Pode beber, vai Bracete, produções Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado A como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Comigo aí Uh, isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não sei ser seu namorado Não sei só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Só você e eu Nós dois Nós dois Ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor 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 Uh, isso é amor É amor Amor Valeu meu parceiro Seu Farley Tamo junto É nóis Tamo junto Meu parceiro Paulo E o da voz Chama na boca Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na boca Seu Farley O rei da seresta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer o amor Que me deu Um beijo mulher Divana Uma arte danada Essa galera é o quê? H menor Errar é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que não me regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão, sei que vou chorar Divana, macho danado Amor, que foi rever você, meu amor Amor, deixa eu sentir você perto de mim O amor, que foi rever você Divana, macho danado H-menor, menor, menor, menor Arley, o rei da seresta Bracete Produções Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmota no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Se o ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus Dizer adeus por telefone é covardia Comigo 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 Desculpe, mas eu desligar Chama na boca Chama na boca Comigo 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 Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh Rosa, diz! Oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Ah, 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 ah Silvarley, o rei da seresta Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica, e a outra responde, eu vou Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um brita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei, pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra lembrar balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Silvarley Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica, e a outra responde, eu vou Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei, pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha Oh, oh, oh Oh, oh Tem cerveja aí, chama na bota Alô, junta a mídia, olha o rei da seresta Chama na bota, vai, Brasil Produções Silvarley, o rei da seresta Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Faço a saudade, sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Faço a saudade, sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Puxa Big Joe Chama na voz O que que é isso? Chama na voz É o rei da seressa, menino Chama na voz, vai Tem cerveja aí? Bracete Produções Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro de grata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Bem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo 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 Palavras valem menos que um olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça e da cabeça Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo Te amo De mais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.